Seja bem-vindo ao canal Papo Neuro com Dr. Bebeto Moreira de Souza. Não esquece de se inscrever apertando o botão logo abaixo do vídeo e ativar o sininho para que você fique sabendo antes das novidades aqui no nosso canal. Bom dia, meus amigos. Hoje é um dia importante no nosso canal Papo Neuro porque nós estamos iniciando um novo segmento, um segmento conhecido como Papo Tech. A finalidade disso é a gente congregar nesse segmento todos os médicos radiologistas, residentes em radiologia, técnicos de radiologia, tecnólogos, neurocientistas, pesquisadores, físicos, todo mundo relacionado com a qualidade radiológica, qualidade e segurança. Segurança é uma coisa importantíssima. Então, hoje, para dar início a essa esse novo segmento que eu considero muito importante, eu convidei o Michael Souza. O Michael, eu tenho uma experiência interessante com ele, que a gente não se conhecia e nós nos cruzamos um dia no Copstar. E eu estava tendo que fazer um troço meio complicado, porque o aparelho era novo, lá precisava fazer uma mielo-resonância daquela de cervical até a lombar. Eu falei, se não vai dar certo, falei com esse cara aí. Eu falei, o Michael, eu preciso disso. E o cara me entregou um produto melhor do que eu imaginava. Então, isso aí é o sonho de todo radiologista, você ter um técnico que consiga transformar em realidade tudo aquilo que você precisa. Então, o Michael é um dos técnicos mais bem conceituados que eu conheço. Ele trabalha na rede Fleury, onde ele é o técnico de referência e supervisor de proteção radiológica. Outra coisa importante é que eu tive o cuidado de entrar em contato com o doutor Marcelo Carpe, que é presidente do Conselho Regional dos Téticos de Radiologia. Eu conversei com ele, disse da nossa intenção e ele nos apoiou bastante. Então, é um novo tempo que nós estamos começando agora e eu acho que vai ser muito bom para todo mundo. Então, eu passo a palavra ao Michael para falar sobre segurança radiológica. Vamos começar com segurança, que é uma coisa importantíssima. Você não pode começar a fazer nada em ressonância sem conhecer a máquina, sem conhecer os mecanismos de segurança. Michael, está contigo. Obrigado, doutor. Realmente, a questão da segurança, todos estão conseguindo enxergar a tela direitinho. Bem, a questão da segurança em ressonância é um item muito importante. E eu costumo até, foi até um slide que eu coloquei aqui, foi essa pessoa em cima de uma corda bamba, que tem tudo a ver, porque qualquer deslize pode ter um resultado não muito bom. Michael, tem que compartilhar a sua tela. Deixa eu só, como é que eu faço para compartilhar aqui? Tem um botãozinho verde embaixo, share screen. Aí você vai e share de novo. Tem outro azulzinho, né? Isso. Ok. E preocupação, a gente edita tudo. Quer dizer, esse papinho aqui não vai para o final, não. A gente edita. Beleza. Estão conseguindo agora observar a tela? Agora sim. Beleza. Então, um dos motivos que eu coloquei esse slide aqui é justamente a pessoa na corda bamba, né? É porque tem tudo a ver com a questão da segurança em ressonância. Qualquer deslize pode trazer um resultado não muito bom. Então, é importante estar sempre atento a todos os processos. Então, quando eu falo na questão da segurança, deixa eu só voltar aqui os slides aqui. O slide 1. Deixa eu, vamos lá. Segurança, né? Então, o método de imagem da ressonância vai utilizar tanto o campo magnético quanto as ondas de radiofrequência para poder gerar as imagens. Então, isso torna importante um questionamento de como manter a segurança num ambiente que tecnicamente é um ambiente inseguro. É muito comum ser observado nas portas das salas tanto o símbolo de um imã quanto um símbolo que parece uma antena. Acaba ficando um foco muito grande para a segurança somente ao campo magnético, mas a radiofrequência também a gente precisa ter uma atenção específica. Então, esse conceito da segurança é a atuação de segurar, a situação que está seguro. O que acontece muito, assim, uma das coisas de uma vertente que é um problema é o excesso da confiança. Ah, aqui está seguro, aqui não está seguro. Então, torna sempre importante ter a consciência que o magneto está ligado o tempo todo e acaba que todo mundo que está envolvido com o setor da ressonância fica na questão atento. Até um hábito de todo mundo que trabalha ali na sala tirar celular do bolso, carteira do bolso, já é aquele hábito, porque é justamente para manter a questão de preservar a segurança, porque qualquer intercorrência que tem que entrar na sala, vamos estar aptos. Então, uma das coisas que eu observo, que chama muita atenção, é a pessoa ter aquele excesso de confiança na questão até onde eu posso entrar. Então, isso traz esse conceito, até essa imagem aqui ilustra, foi até de um filme da questão do perigo que é entrar com coisas de metal. Nós sabemos que a sala, ela possui as zonas, no caso, o setor da ressonância vai possuir as zonas de segurança. Essas zonas são discriminadas como zona 1, 2, 3 e 4. A zona 1 é a zona externa, ela é liberada para qualquer pessoa. A zona 2, ela é a entrada de serviço, onde o pessoal será rastreado contra esses riscos. A zona 3 é o acesso à porta da sala de exame e a zona 4 é a sala. Como é feito esse controle, principalmente aqui do paciente? Esse paciente, ele vai ser submetido a um questionário de segurança. Então, nesse questionário, vão ter informações se esse paciente tem marca-passo, prótese auditiva, se tem algum implante, se já operou. Então, é feito toda uma triagem que a gente costuma dizer que é casca de cebola, são camadas. Então, é muito comum, às vezes, a recepção pergunta para o paciente, o técnico de enfermagem, ele pergunta, o médico, quando faz a anamnese, ele pergunta e o técnico também, ele pergunta. Justamente isso tudo é para poder ter esse controle da questão da entrada do paciente nessa zona 4, que é a zona do magneto. E é muito importante a vestimenta adequada, justamente para evitar que o paciente esteja com alguma moeda ou com algum álcool de metal com ele. E determinados tipos de tecidos sintéticos também, eles podem conduzir a eletricidade estática e pode provocar também um choque ao paciente. Então, a vestimenta adequada, além do questionário, são dois itens muito importantes para a execução do exame. E riscos envolvidos, são todos devidos ao campo magnético? Não, não todos os riscos são devidos ao campo magnético. O aparelho também tem os cursos de radiofrequência, que são essas ondas que vão ser emitidas pelas antenas. Então, as bobinas são antenas, algumas bobinas recebem, outras recebem e enviam o sinal. E essa recepção de sinal vai provocar um aquecimento, que é a razão de absorção específica, denominado de SAR. E se o paciente estiver com um cabo próximo à pele, ele transpirar, pode conduzir eletricidade estática e pode gerar queimaduras. Um outro item também é a deposição de radiofrequência por eletrodos não compatíveis com o serviço. Então, o setor de ressonância tem que ter os equipamentos também compatíveis com o serviço. É muito comum observar que os eletrodos utilizados são eletrodos de carbono, que é um material que não é um condutor elétrico. Aqueles eletrodos comuns do hospital, o de metal, ele é uma contraindicação à execução, porque pode estar gerando também uma deposição de radiofrequência. Isso demonstra, aqui também é uma queimadura causada por eletroindução, isso demonstra que não é somente o cuidado com o campo magnético, mas também é importante ter esse cuidado com a questão também da radiofrequência. Então, é importante utilizar pads, são equipamentos, são suportes entre os braços, evitar que o paciente cruze os braços, cruze as pernas, jamais deixar cabos tocando o paciente. E é muito importante monitorar o paciente durante a execução do exame o tempo inteiro. Criar como hábito, além de executar o exame, conversar com o paciente entre uma sequência e outra, porque às vezes algo está incomodando e o paciente vai aguentando porque ele acha que aquilo é normal, às vezes até por não conhecer mesmo. É muito comum quando o paciente chega para fazer o exame em alguns determinados exames, o paciente nunca foi submetido a um exame. Então, a gente explica que tem um barulho, explica que pode esquentar um pouco, mas é importante também, além da execução, estar acompanhando e monitorando esse paciente o tempo todo. E a tatuagem é um item também que chama muita atenção, porque ainda existe aquela questão, pode fazer, não pode fazer. Há um tempo atrás, as tatuagens tinham conteúdo de chumbo muito grande na tina. Então, o paciente deve realizar o exame só se for a partir de 30 dias, porque aquela pele está sensível. Então, às vezes, a razão de absorção específica, o depósito de radiofrequência, vai estar provocando um aquecimento, que não é nem necessariamente por causa da tinta em si, mas por causa daquela área que está com o machucado e isso vai gerar um desconforto. Então, é um item que entra naquela questão daquela contraindicação relativa ou absoluta, que também a gente consegue dizer que existem alguns mitos. algumas contraindicações podem ser tanto relativas como podem ser absolutas e fica sempre no impasse, o que pode e o que não pode ser feito. Então, eu criei aqui um boxzinho de mitos e verdades com relação à segurança em ressonância. Devido ao uso do campo magnético de radiofrequências, algumas contraindicações, alguns materiais vão ter sim uma contraindicação, porém, outros são compatíveis, mas por não ter um volume muito grande de execução, fica naquela dúvida na hora de estar executando o exame. Um exemplo, as próteses de mama, algumas próteses, tem um chip que serve para trazer uma segurança, se realmente aquele material é confiável e etc. E esse chip, fica aquela questão, o paciente tem uma prótese, a prótese tem um microchip, ele pode fazer o exame, ele não pode executar o exame? Bem, ele pode realizar o exame, sendo que esse chip vai provocar um artefato na imagem. Aí, a equipe médica específica vai estar avaliando se realmente pode executar o exame. Mas não chega a ser uma contraindicação devido ao campo magnético e ao uso do chip. Outra coisa interessante também é o monitor, o Libri, que é o monitor Freestyle, que ele possui uma hastezinha de agulha e um microchip, ele é contraindicado. Eu entrei no site Marise Safe e ele fala que realmente ele é inseguro para execução. Então, é muito importante também entender esse mecanismo. Caso eu tenha uma dúvida, tenha como eu recorrer, sim. Existe um site que eu vou agora estar abordando daqui a pouquinho aqui nesses slides, que justamente facilita muito a consulta para saber se é contraindicado ou se não é contraindicado. O PortCat. O PortCat também, em setores hospitalares, sempre gera aquela dúvida. Pode fazer? Não pode fazer? Ele é ativo? Ele não é ativo? Bem, o PortCat é seguro, ele possui algumas condicionais devido à fabricação, só que quando eu coloquei lá no site do Marise Safe, ele também diz que ele é condicional e seguro, equipamentos de até 1,5 e 3 tesla. O legal também desse site é que, além dele demonstrar se é seguro ou não, ele demonstra qual é o campo. Então, se o serviço tiver um equipamento de 3 tesla e um equipamento de 1,5 tesla, você pode estar ali fazendo uma triagem também com relação a isso. Os stents. Os stents são feitos de uma liga, o cobalto, ele também não possui uma contraindicação, ele pode ser executado o exame. O cateto urinário duplo J, ele é feito de silicone, os derivados também não têm, não geram uma contraindicação. As molas, ela é uma contraindicação relativa, sempre deve observar qual é o modelo e algumas cirurgias, alguns equipamentos, ele vem com a descrição se é compatível ou se não é compatível com o setor. O plump, que geralmente utiliza em cirurgia, ele é uma contraindicação absoluta, porque essa pinça, ela é feita geralmente de ligas metálicas que vão ser atraídas com campo magnético. O desfibrilador implantável, ele é uma contraindicação absoluta também, porque é um desfibrilador que vai estar ali, vai ter uma bateria e uma descarga. E a esternorrafia, mesmo tendo esse metal, ele é um fio de aço, um ferro magnético, então ele também não tem uma contraindicação, então pode ser realizado o exame ali. O que vai gerar é um artefato nessa área, que aí vão ter que ser feitas algumas técnicas de compensação ou substituição de uma sequência com saturação por uma sequência estida. O DIU, o DIU também é sem contraindicação, porque ele é composto de plástico e cobre, então ele não vai possuir uma contraindicação ali para a execução desse exame. Os aparelhos ortodônticos, eles são uma sem contraindicação, ele é composto de aço, ele vai atrapalhar, mas não ele contraindica, atrapalhar em que modo? Se for um exame de crânio, de cervical, dependendo do tipo desse aparelho, vai gerar um artefato muito grande para a execução, mas não vai chegar a ser uma contraindicação à realização do exame. Agora, no caso de neuro, se tiver sequência com supressão, difusão, SWI, dependendo da prótese, vai gerar um artefato, vai ter que ser estudado um método de corrigir, ou se realmente for importante, aí a questão do paciente retirar esse aparelho e depois retornar para um complemento sem o aparelho, isso tudo vai depender também da avaliação médica, local, do médico radiologista, mas não chega a ser uma contraindicação, não. A questão do piercing é uma contraindicação relativa, porque ele pode ser feito de vários materiais. Tem materiais que são ferromagnéticos e tem materiais como prata, ouro, que não são ferromagnéticos, então vai ser essa contraindicação relativa, porém vai depender muito da área que está localizado o piercing. Sempre é recomendável retirar, retirar, até porque por não saber qual material. Então, é um item que fica naquela questão da contraindicação, porém, o paciente tem um piercing de ouro na orelha, mas ele é de pé, então a orelha vai estar bem próxima ali do centro do equipamento. Então, seria uma contraindicação? Sim, mas entra naquela questão relativa. Então, vai depender muito também de qual material. Por precaução, é recomendável retirar todos os piercings, para justamente não gerar nenhum problema ali. Próteses e válvulas cardíacas, é uma contraindicação relativa, vai depender de verificar qual tipo da prótese, se for biológica. Não há uma contraindicação, mas se for uma metálica, qual tipo de metal que é feito. Então, a cirurgia que o paciente fez, vai ter uma descrição ali, se é compatível, se não é. E as válvulas de DVP também são uma contraindicação relativa. Geralmente, não é contraindicado, mas é importante verificar qual tipo. E se puder ser feito, se tiver equipamento de 1,5 e 3 TESLA, preferencialmente equipamento de 1,5 TESLA. Porém, geralmente, elas não são contraindicadas para fazer o exame. Pode ser feito o exame sem problema algum, mas é importante sempre verificar qual tipo. Os clipes aneurismáticos, também é uma contraindicação relativa, porque depende muito do tipo, de qual clipe que é feito, qual material. Há muito tempo atrás, os clipes eram de metais, então era uma contraindicação total ao exame. Só que com a tecnologia das ligas de metais, alguns são compatíveis com o exame. E justamente essa falta dessa informação pode até contraindicar o exame. Então, é importante sempre verificar primeiramente qual material que foi realizada a cirurgia. A maquiagem também, por ser uma tatuagem, é uma contraindicação relativa. Então, verificar qual tipo de maquiagem, quanto tempo foi feito, sempre é recomendável maquiagem definitiva, tatuagem, após 30 dias. E verificar também qual é a área. Se é um exame de ressonância de crânio, o paciente fez uma maquiagem definitiva há um dia, aquela área vai estar ali com a sensibilidade um pouco maior. Então, entra também com aquela questão relativa. O que pode e o que não pode ser feito. O fio guia, o fio guia, ele é uma contraindicação absoluta, porque ele vai estar ali com o metal dentro, então ele é sensível ao campo magnético. E voltando à tatuagem, aquela questão da contraindicação relativa. Aqui eu coloquei, foi interessante essa contraindicação absoluta aqui, porque o marcapasso até então era uma contraindicação absoluta, porém, existem alguns modelos que são compatíveis com a ressonância. Porém, ele é necessário à presença de um cardiologista ou de um técnico de marcapasso, justamente para programar esse marcapasso no modo ressonância. Então, ele tem um modo que é programado, o paciente executa o exame, e logo em seguida ele sai, o técnico reprograma. Então, é importante identificar qual o tipo do marcapasso, e depende de ter uma pessoa específica ali para poder estar ajustando o marcapasso. Até então, somente o paciente com o marcapasso é uma contraindicação absoluta para a execução do exame. E, em caso de dúvidas, tem o site que eu sempre consulto, ele meio que toda vez que eu estou na ressonância, às vezes até fora mesmo, para estar sabendo os equipamentos ali, é o Murice Safe. E esse site, ele ajuda muito, porque é um site do Shellock, pesquisador, onde ele coloca, ele especifica as condições, se pode ser executado ou não, se pode ser executado ou não, e quais são as contraindicações. E, com isso, a questão da importância, da preocupação com o ambiente em si, porque é um ambiente seguro, porém vai haver riscos também. Esse risco, não só da radiofrequência, mas também do campo magnético, é justamente equipamentos que possuem liga de metal e vai ter uma atração, pode ser gerado um acidente. Então, todo o cuidado, ele é importante, toda a triagem, o processo todo é importante para a execução, justamente para evitar que aconteça problemas, assim como, mostro nesse slide aí, que um carrinho de anestesia, ele entrou e agarrou, ficou agarrado, enceradeira também, no gantre aqui. Então, é muito importante entender que o equipamento vai ter, é benéfico o exame dele, mas é importante saber que esse campo magnético, ele fica ativo o tempo inteiro, ele não desliga nunca. Então, passou da porta, passou daquela área ali, já é uma área de atenção. e uma coisa que eu coloquei aqui, um quiz aqui, que é em caso de dúvidas, um exemplo, um paciente, ele vai executar um exame e no pedido médico dele, está lá assim, o paciente tem um aneurisma aórtica abdominal, ele possui um estente de níquel e titânio. Esse paciente, ele pode executar o exame? Aí vem aquela questão, o titânio é compatível, mas o níquel, eu não lembro. ele pode fazer ressonância? Quando entra lá no site, MoriseSafe, www, ou no Google mesmo, MoriseSafe, a interface, a interface é um pouco antiga, mas só mudou a interface ali, que entrou agora a foto do Shell, que tiraram essa sequência do crânio e tal, mas não mudou muita coisa, é só procurar ali no ícone, a lista, e quando entra, entrei com o nome ali, aórtica, apareceu, aórtica e a válvula, qual foi a tecnologia dela, a neurisma aórtica abdominal, a AA, o estente, segura, equipamento de 1,5 e 3 teslas. Então, em caso de dúvidas, a sugestão aí que ajuda muito a equipe médica, a equipe técnica, é justamente esse manual de segurança e equipamentos dos materiais. então, basicamente, foi um bate-papo da questão da segurança nesse ambiente. Então, é muito importante ter esse cuidado específico, ter a triagem específica, o questionário, a roupa específica do paciente, e voltando a dizer que é como se fosse andar na corda bamba, qualquer deslize ali pode gerar um problema muito maior. Então, é importante estar envolvido toda a equipe com relação à proteção, porque o exame começa no paciente assinando que ele não tem marcar passo ou não, o começo ali. se dali em diante tiver alguma coisa errada, compromete todo o final. Muito boa a exposição, e eu gostei de fazer alguns comentários. Eu trabalho com ressonância desde o início, e algumas coisas que eu aprendi são muito importantes para mim. Primeira coisa, é o acidente causado por negligência. Então, geralmente, a história, o pessoal da limpeza que fazia limpeza não foi, bota outra, e a pessoa entra com um balde lá, com uma enceradeira. E outro também, que me gera muito acidente, é o acompanhante. Para mim, é o seguinte, o acompanhante ou entra na sala com o paciente ou fica lá na sala de espera. Aquele acompanhante que fica pertinho, que quer ser, que quer ajudar, entra com a cadeira de rodas, não sei o quê, é o que dá bastante em creme. Então, outra coisa que alguém me falou que eu achei uma coisa muito boa, é que a porta da sala da ressonância só tem que estar aberta quando tem alguém passando. Então, você entrou, fechou, saiu, fechou. Aquela porta entreaberta é uma coisa que estimula muito. Se tem uma pessoa lá que quer falar com alguém, vai, entra em você que acha que o aparelho está desligado. Isso aí é fundamental. Outra coisa que eu sempre usei, aquela tarja preta, aquela faixinha preta que fica na sala, aquilo inibe. O sujeito, quando vê aquilo, ele geralmente não avança. Enquanto que a porta é meio aberta, o sujeito avança. E outra coisa que eu queria falar é em relação a neurisma cerebrais. Os aneurismos cerebrais mais modernos, já de mais de 10 anos para cá, acho que são todos muito compatíveis. Antigamente, no início, a gente tinha muita preocupação que a gente ainda pegava pacientes que foram operados com aqueles clipes de aneurismo, de aço e tal, mas agora a gente não tem muita preocupação com isso. Eu queria se alguém tivesse mais algum comentário que quisesse fazer, que fizesse, porque segurança vale muito a experiência pessoal. Outra coisa que você falou que é muito importante é o técnico, ele tem que estar muito zeloso, cuidado, porque eu já vi acidentes, alguns inexplicados de queimadura, como você mostrou, com a radiofrequência. E esse caso que eu vi, um deles foi atribuído a defeito na bobina e mesmo, quer dizer, não tendo contato dos cabos com a pele, é um negócio que a gente tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. E com relação a isso que o senhor disse, justamente, além disso, quando tiver limpeza, é muito importante o técnico estar junto também, ele está orientando, porque por muitas vezes essas equipes elas têm um fluxo, elas trocam muito e é muito comum quando você aborda o pessoal, ah, eu nunca entrei na sala. Então, sempre pergunta, pergunta, a chave é, já entrou uma vez na ressonância? Ah, já, sabe que tem que tirar a celular, carteira e relógio. Ah, eu nunca entrei, sabe que tem que tirar a celular, carteira e relógio. Então, sempre assim, esse discurso tem que ser único, alguns serviços eles possuem como um protocolo também, o acompanhante quando realmente precisa estar junto, ele também preencheu o questionário de segurança do acompanhante. Exatamente. alguns serviços utilizam isso, inclusive, esse questionário de segurança tem que ser carimbado e assinado pelo técnico, justamente para ele validar e autorizar a entrada na sala. E um outro item importante também de ressaltar com relação às RFs, toda vez que estiver no setor hospitalar, o paciente estiver acamado, verificar todos os eletrodos, porque tem eletrodos na parte abdominal, nas pernas, então, verificar o paciente por todo, então, ter aquela questão holística, olhar o paciente num todo antes de passar, que é muito comum por ser um setor hospitalar e, às vezes, estar na correria ou tem que passar o paciente rápido, mas verificar o processo todo, né, e tanto essa questão da porta também é muito importante estar atento, né, porque qualquer desvio, qualquer pessoa entrar com algo de metal na mão provoca um acidente, e já aconteceu de eu estar observando e eu abordar, assim, o pessoal da limpeza e falar assim, ah, mas o aparelho já está ligado? E a gente explicar, não, o aparelho está ligado o tempo todo, porque eles não conhecem, né, não é do conhecimento deles, então, é importante realmente englobar ali aquela questão casca de cebola, é um perguntar, outro também, outro também, e durante o exame monitorar o paciente inteiro, até por saber que não é um exame rápido, um exame que demora às vezes 20, 30 minutos, e monitorar o paciente o tempo todo, isso é muito importante. Uma coisa que também eu falo com meus técnicos é o seguinte, toda vez que tiver uma emergência dentro da sala de ressonância, doente passa a baula, o que seja, você tem que entrar e tirar o paciente da sala, porque, caso ele seja atendido dentro da sala, eu entro e saio de gente danada, então, nesses casos, a função do técnico é ficar na porta, barrando e verificando, quem está entrando, isso é muito importante, existem acidentes graves por isso, já tentar até entrar com bala ou de oxigênio, então, a gente tem que ser muito atento com isso. Outra coisa que eu chamo atenção é para chamar da habitualidade, você tem o medo de um cachorro, mas você passa, depois você passa dez vezes perto dele e não te mordeu, você não fica preocupado. Então, por exemplo, uma história, um anestesista não tinha oxigênio dentro da sala, então, o que ele fazia? Ele botava uma balinha de oxigênio pequena, com a porta entreaberta, ele botava ele perto da porta. Todo mundo se acostumou com aquilo, daqui a um dia teve um problema na sala, alguém pegou a bala, aproximou mais do campo de força e aquele negócio foi puxado. Então, tem que saber que tem equipamentos que você pode usar dentro da sala de ressonância, mas não pode ficar muito próximos do magnético e tem que tomar muito cuidado com essa coisa. Então, o técnico, o pessoal da enfermagem tem que estar muito ligado nisso. Isso é mesmo. Até porque tem a faixa limite de 5 Gauss, são os monitores de equipamentos anestésicos, eles têm um sensor, quando ultrapassa, geralmente ele tem um LED que apita ou o som também avisa que está muito próximo. Exatamente. Exatamente, que é a segurança, o limite, mas é muito importante ter a questão visual o tempo todo e realmente ser charro. O técnico é um dos papéis do técnico da ressonância ali de quem está operando, está olhando o tempo todo e questionando. Pode entrar, não pode entrar, isso é metal, olha o crachá, olha o carimbo. Ah, mas o carimbo é de plástico, mas tem uma molinha nele que puxa. Ah, o crachá, o crachá está preso, mas tem um jacarezinho que é metal, puxa. Então, está justamente ali olhando o tempo todo. Isso aí tem que ser uma coisa habitual mesmo de todo mundo que trabalha no setor. Eu queria fazer três comentários, um em relação ao clipe de aneurisma que antes de 95 todos eram ferromagnéticos, então tem esse ano aí, todos os aneurismos que foram implantados, clipe de aneurisma antes de 95, é uma contraindicação absoluta. E aí tem um gap de 95 até mais ou menos 2005, aí 10 anos, que alguns são e outros não, aí tem que ter referência do médico que colocou. Uma outra coisa é que dentro do hospital existem alguns equipamentos que são usados em pacientes críticos e que não são compatíveis com a ressonância. O catéter de monitorização de pressão intracraniana é um deles. Então, às vezes tem um paciente que fez um TCE grave e aí é instalado a PIC e aí, por alguma razão, solicitam a ressonância e aí tem que ficar bem atento. Tem alguns equipamentos que são de pacientes críticos que não são compatíveis com ressonância. Então, o técnico e as pessoas envolvidas têm que estar atentos também. E uma terceira questão que eu queria falar, até uma experiência própria, é que um paciente, quando ele vai entrar para a ressonância e ele está anestesiado, está sob anestesia, ainda assim, ele corre alguns riscos. E dessa experiência que eu tive, foi um paciente que tinha uma fixação externa de uma fratura na perna e aí o clínico que pediu o exame tinha a ideia de que aquilo ali seria compatível e o anestesista não fez o double check. Então, assim, ele colocou o paciente anestesiado na sala, o paciente não podia dizer o que estava acontecendo e aí, na hora de passar para a mesa, por acaso, eu estava olhando e percebi por baixo do lençol que tinha essa fixação. E aí, na hora, gerou uma questão difícil de administrar porque a acompanhante do paciente estava sedado e aí a importância disso é para todo mundo o tempo inteiro estar fiscalizando. E aí o técnico sabia daquela questão, se reportou para o anestesista que falou que não teria problema porque o outro médico e não o radiologista tinha falado que era compatível e aí, sem qualquer dúvida, acho que vale a pena o técnico e as pessoas envolvidas perguntarem para o radiologista responsável que estiver na hora. Perfeito. Muito bom. É, porque essa coisa a gente tem que conversar quanto acaso porque é um caso absurdo que aconteceu comigo. O paciente estava internado no hospital e foi para o hospital que eu trabalhava para fazer ressonância. O paciente estava com uma tração na perna, uma tração com peso, com anilha, anilha de levantar peso e na hora de botar na marca, botaram a anilha junto. A sorte é que na checagem foi detectada, senão o Chico ia entrar com uma barra de ferro no meio da cama. Então, tem que, paciente que vem de fora, você tem que tirar tudo de cima, olhar tudo, porque tem que, não pode brincar, porque pode dar acidente grave. Lembrar o seguinte, o aparelho, quando está desligado, a gente nunca deve, quando está desligado, nunca está desligado, mas quando o aparelho está fora de uso, não se deve deixar bobina nenhuma dentro do aparelho, porque se tiver algum projetil, qualquer coisa que perpuxada, estupora com o sensor. Então, essa é uma coisa que o Marco falou que é importante, enfatizar que o aparelho está sempre ligado. Todo mundo tem que saber isso, o aparelho não desliga nunca. Alguém tem mais alguma pergunta? Arlindo, quer fazer uma pergunta? Não, eu queria fazer só um parênteses aqui. hoje nós temos alguns ímãs, pequenos ímãs, que servem como testes para fazer a certificação de que o equipamento pode entrar na sala, por exemplo, uma moleta, ou até mesmo esses pesos que o senhor citou aí no caso, tem um ímã que funciona como um teste. Então, hoje a gente pode estar usando esses ímãs para certificar se esses materiais são compatíveis com ressonância e uma cadeira de roda, enfim, a gente consegue fazer esse tipo de teste. Isso é verdade, a gente já usou isso bastante. Nós lá, nós tínhamos um ímã em volta, a gente estava com o início de ressonância, a gente tinha muita dúvida, a gente usava muito o ímã. Uma outra coisa que eu quero chamar é a seguinte, que a gente atende todo tipo de gente na ressonância. Por exemplo, já teve um caso de um policial, um sujeito com problemas, deve ter problemas mentais, ele não conseguia se livrar do revólver dele. Então, ele troca um revólver escondido na cueca. Ele botou a aquedria vental e troca um revólver escondido na cueca. Então, a gente desconfiou, você tem que intervir. Alguém tem mais alguma pergunta, algum comentário? Só mais um comentário com relação a procedimentos anestésicos também, que é muito importante mesmo o paciente sendo anestesiado, colocar o protetor auditivo nele. isso é uma coisa que é importante observar, que o paciente está anestesiado, ele não vai escutar o barulho, mas o protetor auditivo tem a função do paciente não escutar o barulho e de preservar também a audição do paciente devido ao barulho extremo ali dentro, o barulho para não ultrapassar os decibéis para não gerar nenhum problema nele. então é importante mesmo o procedimento anestésico utilizar também tamponamento ou protetorzinho pequeno ou maior. Eu até sempre utilizo o maior porque ajuda o paciente a ficar mais imóvel e apoiar também a cabeça ali para auxiliar o médico anestesista. É uma observação também interessante. A gente tem que ter em mente o seguinte, o paciente que está inconsciente ou está anestesiado, você tem que tomar um cuidado redobrado, porque ele não pode manifestar nenhum desconforto. Então, você tem que estar muito ligado nisso porque a responsabilidade é nossa. Esse detalhe eu tinha esquecido também. Existem algumas contraindicações relacionadas ao paciente anestesiado que pela questão dele não poder manifestar o desconforto, algumas próteses ortopédicas se tornam contraindicação absoluta exatamente por você não conseguir saber do paciente se está tendo alguma dor, se está causando dor. Então, alguns procedimentos sob anestesia as próteses que não tem problema com a ressonância se tornam uma contraindicação. Então, assim, paciente com prótese ortopédica que está sob anestesia, esse fator se torna uma contraindicação e muitas vezes isso é negligenciado. Eventualmente não tem problema, mas segundo os guidelines ele se torna uma contraindicação à ressonância. Perfeito. Mais algum comentário de alguém? Bom, então, gente, como eu disse, essa reunião foi muito importante, foi a primeira de um novo segmento que nós estamos inaugurando dentro do Papo Deus, que é o Papo Tech e nós vamos aqui tratar de tudo sobre, tudo referente à tecnologia em ressonância, segurança, protocolos, sequências e para congregar todo mundo. A gente precisa cada vez congregar mais os médicos com os técnicos porque, como eu falei no início, ter um técnico muito bom com você é uma coisa que você te deixa tranquilo. E cada vez mais a gente também ensinar, mostrar para os técnicos para ele entender as doenças porque ele, entendendo a doença que ele está lidando ali, ele pode fazer um exame melhor. Ele vai saber qual que ele deve usar o mais contraste, qual que ele deve fazer o exame, fazer o contraste mais tardio. Então, essa conversa, vamos ter reuniões especificamente sobre isso, é muito importante essas conversas. Então, muito obrigado, Michael. Agradeço o senhor. Agradeço o senhor. Muito obrigado pela sua colaboração, pela sua participação. Agradeço o senhor pelo convite. Carlos Henrique, muito obrigado também e vamos nos ver em breve e vocês sabem que nós estamos precisando de conteúdo que vocês tiverem para apresentar aqui com a gente. Vamos entrar em contato e vamos começar a trabalhar. Um grande abraço para vocês. Ok, eu estou muito obrigado. Agradeço a oportunidade e a confiança também no trabalho e muito obrigado por tudo. Um abraço. Um abraço. Valeu. Um abraço, um abraço, um abraço lindo. Valeu. Um abraço. Tchau. Tchau.